O Vander Eustáquio de Oliveira foi encontrado morto em casa pela própria namorada. Eu passei o dia inteiro em ligando, que eu pedi para ele vir morar aqui perto, ele não quis, ele não, eu quero morar sozinho aqui mesmo. O Vander Eustáquio foi encontrado ao lado dessa bicicleta elétrica. A suspeita é que ele tenha morrido depois de receber uma descarga elétrica. O Daniel foi o primeiro a entrar na casa e ele percebeu que a bicicleta estava sendo carregada. Você viu que o carregador estava ligado ali na bicicleta e possivelmente também ligado à tomada, né? Ligado na tomada, eu pulei, aí eu peguei, tirei a cadeira dele, aí eu peguei e vi o fio passando para dentro e vi carregando. Eu peguei e pensei que foi choque, porque tudo se indica que foi um choque. Essa bicicleta ainda estava eletrificada com o carregador sendo instalado numa extensão e a mesma estava na tomada. Vander morava sozinho e tinha a bicicleta como principal meio de transporte há pelo menos dois anos. A polícia técnico-científica fez uma perícia no local e investiga as causas da morte. As pessoas precisam verificar se os carregadores não estão danificados, se os cabos não estão descascados e de maneira nenhuma está utilizando extensões para o carregamento. E sempre lembrando que qualquer instalação elétrica deve ser feita por profissionais habilitados. A gente nunca deve fazer essa instalação. A gente nunca deve fazer essa instalação.